E aí, ela já tá aqui comigo, ao vivo no estúdio. Oi, Nid, bom dia, boa sexta. Bom dia, bom dia pra todo mundo, ótima sexta, né? Você vem tomar café com a gente aqui. Você senta aí e fica pensando, o que é que a Nid Lins vai trazer pra gente nessa sexta-feira, véspera do dia do Nordestino, hein? O que é que você trouxe pra gente? Bom dia. Nossa, e viva o Nordeste, né, gente? Viva! Vamos socializar os cuscuz tudinho aí. Vamos compartilhar o cuscuz. Primeira dica, fala aí. Ah, a primeira dica é uma tradição presente no Nordeste, que é o cavaco, né? E tem gente, ela tá um pouco desaparecida, não fazem mais. Que a minha infância era escutando o barulho do triângulo, a música do triângulo ou da matraca, que é uma coisa de madeira que faz o barulho e anunciava que os cavacos chegavam na rua, né? Essa ficou a tradição da minha época, da minha infância. E tem gente hoje que não conhece cavaco. Então, a Cícera, ela vem de Rio Largo, tá aí? Ela vendeu o cavaco aqui em Maceió. E o cavaco é um doce muito singelo, feito apenas de farinha de trigo, água, sal e açúcar. Não leva leite. Então, hoje em dia, pra quem tem intolerância ao leite, à lactose, pode ser feliz com esse doce aí. E a Cícera é uma pessoa que tem uma história muito bonita, que ela ficou desempregada e ela vendia com o irmão. O irmão faleceu e ela deu sequência à tradição da família. Então, você imagina, vem todo dia de Rio Largo vender em Maceió. É a luta pela sobrevivência. Qual o nome dela? Cícera. Cícera, um beijo. E assim, nós experimentamos aqui porque você trouxe, né? Exatamente. Semana passada, o cavaco é delicioso. E a gente não vê, eu não vejo muito nas ruas vendendo cavaco, mas vejo muito nas praias. Quando a gente vai às praias, sempre tem lá, escuta o barulho lá da madeira, que se chama matraca, né? Matraca. O barulho da matraca dizendo, o cavaco chegou, né? Já chegou. Tem mais dica? Então, um abraço aí pra Cícera, né? Queijão pra ela. Vamos à próxima dica? Essa aí é uma receita do chefe Guga Rocha, que é alagoano. Ele está com um programa de receitas no Hoje em Dia. E é munguzá do mar. Isso é feito com munguzá branco e amarelo, só que em vez de açúcar ou sal. Aí vem camarão, vem lula, vem polvo. E aí ficou muito bom com leite de coco. Então, eu ensino como fazer essa receita prática pra você fazer em casa. Como é o nome? Munguzá do mar. Munguzá do mar. Em vez do açúcar, vem o sal e vem o leite de coco e os frutos do mar, né? Camarão, lula, o que mais? Muito bom. Pimenta biquinho, tô vendo ali. Exatamente, pra decorar, né? Toquezinho lá do alecrim. Alecrim não, ali é coentro, né? Coentro, é? É coentro. O Guga tem uma banda de rock aqui. Exatamente. Eu gravei muito comercial pro Guga. De repente, o Guga vai pra São Paulo, o Brasil inteiro conhece. Mas tá hoje em dia com um quadro lá fixo de gastronomia. Exatamente, dando as receitas. Aí aproveitei pra dar essa receita. Que é uma receita bem também do Nordeste, né? Porque Munguzá é nosso. Ver o sucesso do Guga é ver o sucesso nosso. De Alagoas lá. Exatamente. Na tela da Record TV, muito bacana. Vamos a mais uma dica? Bora. Então, bora. O que é que a gente tem? Bom, essa é porque dia 4 de outubro é dia do São Francisco, do Santo e também é o dia do Rio São Francisco, né? Porque o Rio era conhecido como Opara, que era Rio Mar, que é nosso Rio Doce. E aí descobriram, os ídios já viviam, mas aí descobriram um dia de São Francisco e ficou como São Francisco. Então, eu faço um roteiro de passeio pelos rios São Francisco em 4 cidades. E em todas as cidades você vai encontrar a tilápia para comer. Então, quem navega pelos rios São Francisco, que é maravilhoso, vai sempre encontrar uma tilápia para matar a sua fome. Dá uma... Também é Nordeste, né? Rio São Francisco. Quer dizer, comece em Minas e termine em... Termina aqui em Piaçabuçu. Piaçabuçu, Alagoas, na Força. Então, são vários passeios, Penedo, Pão de Açúcar, Piaçabuçu. E um peixinho desse, que a gente acabou de ver, é a cara do fim de semana, né? Exatamente. Você vê um peixinho desse, um limãozinho lá. Passeia pelo Rio São Francisco e termina comendo uma tilápia, que é peixe bem comum. Todos os restaurantes lá têm essa tilápia tão especial. Vamos a mais uma dica? Bora. Bora, na tela do ar. O que é isso, né? Bom, esse é um croissant para o café da manhã, com queijinho. O croissant é da Dani, Dani Franco, ela tem uma confeitaria, aí é a Lagoana. Então, tudo que a Dani faz é bom, do doce ao salgado, tá? Então, eu como sou mais fã de salgado, eu amei o croissant, a empada dela, mas ela tem uns doces maravilhosos, sobremesas maravilhosas. Então, Dani Confeitaria é aquele lugar para você tomar um cafezinho, comer um croissant, uma receita francesa, porque ela faz com a manteiga e a farinha francesa. E é super gostoso, eu surpreendi. O croissant já é bom, e com essa fatia de queijo do reino aí, nossa senhora. Então, agora é agora. É o casamento perfeito. Exatamente. Lidy, tem mais ou acabou? Não, acabou. Por hoje é só. Quem está interessado, está nos acompanhando agora, está no trabalho, ou ainda está em casa, gostou de alguma coisa, como é que a gente encontra? É só entrar no TNH1, meu blog está lá, Nidy Lins, inclusive fez 10 anos, né, que estou aqui no TNH1. Parabéns. Então, são 10 anos, ficou muita história para contar, eu espero que vocês visitem. Então, valeu. Nidy, um beijo, um abraço, que eu sempre te falo, né, tu falava quando te contava antes de estar por aqui. Nidy, eu vou lá no teu blog, eu sigo lá tuas dicas, eu gosto bastante. E agora que você faz 10 anos e nós estamos aqui no mesmo time, eu quero te desejar muito mais sucesso. Ah, obrigada. Blog da Nidy, gente, pipoca nos acessos, arrebenta e a gente fica muito feliz em tê-la aqui todas as sextas na nossa pausa gostosa do café. Eu que agradeço o espaço. Um beijo e parabéns, tá? Obrigada. Até mais, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.